Ora, muito bom dia, 25 de Outubro de 2014, aqui no antigo Mercado Municipal de Abrantes está-se a realizar de 24 a 26 de Outubro de 2014 a Feira Nacional de Frutos de Doçaria Tradicional, 13ª Feira, Doçaria Tradicional, que decorre entre 23 de Outubro a 26 de Outubro, aqui no antigo Mercado Municipal em Abrantes. Portanto, isto abre hoje, sábado 25, abre as portas pelas 11 da manhã e encerra às 22, 23 horas. 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, aqui no antigo Mercado Municipal em Abrantes. Portanto, esta entrada principal para a cidade de Abrantes, para a parte antiga, nesta rua que os carros sobem, única entrada, praticamente, a principal entrada será esta, aqui, para quem se quiser dirigir, aqui à Feira Tradicional, Nacional de Doçaria Tradicional. Portanto, esta é a estrada que depois vem aqui, à Doçaria, à Feira Nacional, depois desta estradinha para baixo, que vai direito ao Hospital Central de Abrantes e aqui ao fundo temos o Tribunal de Abrantes. Portanto, esta entrada, esta subida que vai para a cidade antiga, histórica, é esta subida, se as pessoas devem tomar, para ir à parte histórica da cidade. Pronto, foi a primeira amostra desta 13ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que decorre entre 23 de Outubro e 26 de Outubro, aqui no antigo Mercado Municipal, na cidade de Abrantes. Até já!